Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou responder a dúvida de várias meninas, várias alunas, né? Que me perguntaram como fazer a pence francesa. A pence francesa é essa aqui, né? Que ela vem do bico do busto até a linha da cintura ou em caso de alguns vestidos até mais pra baixo, aqui até um pouquinho mais acima e aqui na linha da cintura. Então, você tem várias opções de jogar essa pence e ela é jogada pra lateral formando uma linha diagonal, ou seja, formando um traçado no viés, digamos assim. É uma pence que fica no viés. Então, vamos lá! Então, meninos e meninas, vamos lá! Primeira coisa, você vai fazer a base do seu corpo, né? Com pence ou do seu vestido, né? Ou só do corpo ou do vestido tubinho, por exemplo, com a pence de cintura e a pence de busto. A segunda coisa que você vai fazer, você vai alinhar esse traço de cima da sua pence até com essa linha reta da sua pence de cintura. Ou seja, você vai emendar o traçado. Eu vou emendar o traçado. Emendei esse traçado aqui, ó. Eu emendei, né? Alinhei até essa ponta aqui que desce pra fazer essa pence. Aí, eu vou escolher aonde eu quero essa minha pence de busto... De pence francesa. Ou seja, eu vou formar uma linha diagonal que pode ser até essa ponta, pode ser um pouquinho antes, até dois centímetros no máximo. Se você for mais, ela já não é nem pence francesa, nem pence de busto. Ela é uma pence diagonal comum, tá? Então, no máximo, dois centímetros acima da cintura e no máximo de cinco centímetros abaixo da cintura quando você quer um alinhamento assim, mais pra baixo. Ou seja, você quer um ajuste que comece lá de baixo. Mas, um detalhe, gente. Esse tipo de pence não é recomendável pra quem tem muito seio. Embora dá pra fazer e tem uma técnica pra gente melhorar isso pra quem tem muito busto. Mas, ela é mais pras pessoas, assim, mais magras. Ela serve pra qualquer tipo de tecido, olha. Esse daqui é um tecido de caimento médio, né? Não sei que tecido é, mas provavelmente um crepe acetinado. Esse aqui é um tweed, um tecido mais firme, que foi entretelado. Que, geralmente, grandes marcas tipo Chanel, ela não só usa o tweed, mas como ela entretela todo o tecido. Ou seja, ela manda entretelar, ou seja, ela entretela numa máquina o tecido inteiro pra depois usar pra ficar com esse caimento, assim, estruturado. Tá vendo que o corpo tá estruturado? Ou um tecido mais leve também, tipo aqui, ó, um tricolinezinho ou um popelinezinho pra fazer uma camisa, por exemplo. Então, ela dá pra ser usada em qualquer tecido, tá? Em cada tecido ela vai ficar de um determinado jeito no corpo. Então, vamos lá. Eu vou transferir aqui pra essa pontinha, exatamente pra essa ponta. Eu venho lá daquele bico que eu encontrei as duas partes, ó, lá naquele bico, e faço uma linha. Se o vestido, se fosse um vestido aqui, né, aqui também fosse um vestido, eu teria que, por exemplo, primeiro recortar na linha da cintura, fazer esse ajuste, depois eu emendava o molde com a parte da saia pra eu poder ir tirar a pence da saia. Vamos fazer, vamos fazer por partes, vamos fazer por aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha tesoura, vou recortar esse molde. Recorto. Eu quis fazer recortando o molde, né? É fazer com papel sem recortar, pra vocês terem uma noção. Tá? Eu vou recortar aqui. Aí eu corto aqui, até chegar quase àquela linha. Eu deixo assim, um 0,2, porque eu não quero... E corto essa daqui, ó. Lado de cima, lado... Ou seja, lado superior e lado esquerdo da minha peça. Chego aqui, corto até quase ali. Aí, simplesmente... E agora eu recorto esse mesmo, essa linha que eu fiz, até quase chegar lá. Então, agora eu vou colar. Agora eu vou copiar o meu molde para uma folha branca. Eu vou deixar aqui, para uma outra folha, falando de folha branca. Para uma outra folha, ó. Eu alinho aqui com o papel, pra eu não precisar arriscar aqui. Aí eu vou copiar o meu molde, né? Eu copio aqui o meu... Opa! O meu decote. Copio o meu ombro. Copio a minha cava. Chego aqui, eu deixo um ponto. E vou marcar um pontinho aqui, porque aqui eu vou fazer alinhar, tá? Vou marcar onde vai terminar a minha pence. Vou marcar aqui um pontinho. Já está marcado ali. Aqui eu copio. É só para eu ligar em linha reta aqui, né? Se não quiser fazer isso, não precisa. Você pode simplesmente copiar passando a caneta em volta do molde. Lembra que aqui formou esse bico aqui. Ó, esse bico eu vou tirar, porque eu vou alinhar aqui, ó. Tirei, né? Ficou dessa forma aqui. Tá terminado? Não tá. Então, agora vamos o que é muito importante. Olha, eu vou até fazer um desenho aqui, pra explicar pra vocês. Então, ó. Eu vou desenhar mais ou menos de ladinho, certo? Aqui tá o... Aqui tá a cava. Aqui tá, né? A costura. Então, aqui você ainda tá. E você fez uma pence aqui, até essa linha da costura, certo? Fez essa pence aqui. Se eu deixar ela reta aqui, se eu deixar ela reta dessa forma aqui, o que vai acontecer? Ela vai enfolar aqui, vai formar um bico aqui e vai formar outro aqui. Aqui vai ficar assim, ó. Né? Vai formando o bico e vai franzir. Ou seja, vai ondular. Por quê? Porque o busto tem curva, certo? A curva do busto. Pra não acontecer isso, o que eu tenho que fazer aqui agora? Né? Pra dar o caimento. No meio, eu marco meio centímetro de cada lado, ó. Ó, meio centímetro de cada lado. Marquei esse meio centímetro, eu vou fazer uma curva. Da ponta até aqui. Da ponta até aqui. E venho, viro a minha régua e sigo aqui. Pro lado de cá, pra ficar com a paninha igual. Né? Ó, eu fiz essa curva. Isso daqui, na hora que eu for fechar, eu vou fechar em curva. Ou seja, na hora que eu for fechar o meu, né? Vamos por aqui, que manga, ombra, né? Na hora que eu for fechar essa pence, ela vai fazer uma ligeira curva aqui. Certo? Isso vai evitar essa ligeirinha curva que eu vou criar aqui, que vai ser de um centímetro, porque meio de cá e meio de cá, meio com meio dá um. Vai evitar que enfole aqui, que dê bico aqui e que dê bico aqui, né? Eu vou arredondar. Aqui nesse bico, eu não vou ficar fazendo assim, com a costura. Eu tenho que dar uma ligeira arredondada na hora da costura, tá? Fiz isso daqui, agora eu vou cortar seguindo assim, ó. Mas depois isso daqui a gente vai arrumar. Mas eu só vou fazer isso daqui, eu vou cortar. Não tá terminado, espera que tem mais coisas. Não pense que terminamos aqui. Aí, eu corto aqui. Ó, então essa pence, gente, ela fica melhor quando a pessoa tem menos seio, como eu já falei pra vocês, tá? Porque você tá tirando duas pences aqui, a de cintura e a de busto. E a pessoa que tem muito seio, a pence de busto dela é mais larga, né? Deve ser, às vezes, até oito centímetros de largura, né? E você jogar oito centímetros de largura, mais os três ou quatro ou dois daqui da cintura, fica muito aberto aqui. E isso vai dar defeito no tecido, tá? Então, por isso que eu não recomendo. Não que não possa ser feito. Eu só não recomendo a pence ser feita assim. Aí, aqui agora, você vai fazer uma outra coisa. Você vai dobrar a tua pence no papel. Dobrando. Eu vou alinhando a linha aqui, ó. A linha preta, tá? Vou alinhar aqui, porque eu só vou fazer uma coisinha aqui, ó. Né? Fazer isso daqui. Na hora de costurar, isso daqui vai ser costurado aqui assim, formando a curvinha que eu falei pra vocês, certo? Mas, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a minha pence pra baixo. Ó. Por isso que eu deixei essa ponta, pra vocês verem. Então, eu vou fazer o contrário. Vem aqui, ó. É só você pôr o teu dedo aqui na ponta. Vai, segura a linha, né? A linha, aquela linha preta. A linha, né? Dela. Ó, ficou assim, certo? Agora, eu corto esse rabinho aqui, ó. Pra tirar. A pence ficou virada pra baixo. Pra baixo. Nunca pra cima, tá? Por quê? Pra cima. Fica aquela coisa assim, pra cima do busto. Aquela coisa, né? Essa aberta. E não fica legal. Então, você joga ela pra baixo, tá? Joguei ela pra baixo. Deixa eu fazer assim. Pra vocês verem aqui. Aí, na hora que você for costurar, você vai costurar em curva. Aqui assim. E ela vai dar uma forma ligeiramente ajustada. Não sei se está doido aqui. Ligeiramente ajustada no corpo. Vai dar aqui um ajuste, né? Ela vai ficar assim. Em curva. Ok? Então, aqui a nossa pence de cintura. Ou seja, perdão. A pence francesa, tá? Ela não é muito usada ultimamente. Ela foi muito usada nos anos 60, nos anos 70. Quando criou aqueles vestidos tubos meio reto, né? Que não era em vazeio, não era tubo. Era assim, quase um trapéziozinho. Mas um trapézio bem suave. Se usou bastante em vestido. Hoje ela não é tanto usada, né? A gente fala de pence francesa, mas na França mesmo, hoje em dia, se usa muito pouco. Mas foi muito largamente usada nos anos 60 e 70. E ela pode voltar. E você pode colocar na sua roupa. Porque você faz... Você constrói modelos, ó. Você pode construir recortes. A partir dessa pence... Eu fiz um outro aqui, vou tentar achar. A partir dessa pence aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vamos supor que você quer colocar um recorte lá. Então, você pode simplesmente alinhar essa linha e fazer isso aqui, ó. Então, ela é boa pra você criar determinados recortes na sua roupa, né? Que ele vai... Que você vai recortar mesmo e colar e fazer um vestido. Vira pra lá. Porque essa daqui eu tinha virado ela pra cima, pra... Aqui, ó. Né? Você vai criar um recorte. Não sei se tá dando pra ver. Criar um recorte aqui assim. Vai ficar mais ou menos, né? Por exemplo... Aqui não tem nenhum com recorte. Mas você fica com recorte. É legal pra você tirar aquela pence de bustira da cintura. E você, ao invés de criar um recorte princesa, você cria o recorte lá no decote. E ela fica bem legal. Ela vem com aquele recorte que vem aqui e vem pra lateral. Deixa eu desenhar aqui o vestidinho. Vamos supor que ele vai ficar assim. Deixa eu ver se dá pra vocês visualizarem aqui. Né? Que assim, que assim. Então, vamos supor que você tem um vestido aqui, né? Você tem um vestido aqui. Então, você fez esse recorte. Ele vai ficar assim, ó. Né? Você jogou aqui, perdão. Ô, gente. Ó. Desculpa, gente. Deixa eu fazer assim, todo. Assim que vocês vão visualizar melhor, porque eu dei uma errada ali na hora de desenhar. Então, ele vai ficar esse recorte aqui também. Fica um recorte bem interessante. Então, meninas. Agora, vamos supor que você queira fazer o vestido, certo? Você queira colocar a pence, né? A pence francesa no vestido. Então, você vai copiar o vestido. Vai cortar aqui no meio, ó. Você vai cortar aqui. Você vai separar o corpo da saia, né? A saia vai ficar assim, né? Vai ficar assim, essa parte da saia. E a parte do corpo vai ficar separada. Você vai fazer o procedimento como eu acabei de ensinar pra vocês. Do corpo, como eu acabei de ensinar pra vocês. Então, o que que você vai fazer? Aqui tá o corpo, aqui tá a saia. Então, você vai emendar. Você vai emendar o corpo com a saia. Vai pegar... Vai emendar aqui. Eu vou emendar aqui. Assim. Eu vou pôr um retalhinho. Deixa eu pegar minha cola. E vou colar um retalhinho de papel aqui. Vocês vão entender direitinho. Vou fazer uma gambiarrinha aqui. Ai, eu deixei ela muito... Consegui. Eu gosto da cola goma arábica. Deixa eu pôr pro baixo, assim. Porque senão eu vou fazer... Quando você não tem durex, você faz, né? Com a goma. Faz com um retalhinho do próprio papel, ó. Pra ele ficar retinho. Cadê a régua? Pra ficar retinho aqui, ó. Você põe a régua aqui. Você encosta o molde lá. Ó, vai dar uma curva. Tá vendo que vai dar uma curva? Não tem importância essa curva aqui, né? Ela vai ficar assim. Ou você faz o seguinte. Você emenda da pontinha ali, pontinha. Você não quer aumento. Porque como existe tubinho, né? Esse aumento aqui é por causa da própria transferência de peça, né? Que quando der o volume do busto, né? Pra não ficar, digamos assim, faltando tecido na... Faltando tecido na barra. Então, eu prefiro fazer isso aqui. Eu alinho, pego a régua. Alinho aquele bico ali. Alinho aqui o molde com a régua. Faço isso aqui, ó. E eu tenho o meu molde, certo? Tá aqui, bonitinho. Aí, eu vou fazer aqui uma coisa. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa pence. Eu não posso deixar esse bico. Essa pence aqui não vai ter. Então, a pence, no caso aqui, ela é de 3 centímetros, certo? Ela é de 3 centímetros. Eu pego aqui, ó. Simplesmente é isso aqui, ó. Eu vou recortar aqui. Por quê? Porque esse daqui vem até aqui, né? E aqui eu vou recortar e vou realinhar com a minha lateral de cintura. Certo? Não posso deixar esse bico assim. Vou realinhar. Tô tirando essa pence aqui. Então, isso daqui vai ficar fora. Ficou assim o meu molde, certo? Ficou dessa forma. Agora, eu vou copiar ele no papel, ó, pra vocês entenderem. Pra ficar melhor pra vocês entenderem. Eu vou alinhar aqui. Vou alinhar o molde aqui. Eu vou copiar pra esse papel. Tirando essas dobras que eu fiz. Então, eu simplesmente vou copiar o molde aqui. Faço isso aqui. Opa. Faço isso aqui, eu ponto. Aqui é o meu molde, né? Aqui é a minha pence. Eu vou pôr um pinguinho aqui na pence, ó. Eu simplesmente fiz um pinguinho. Porque aí eu ponho outro pinguinho aqui, né? E eu simplesmente faço isso aqui. E faço isso aqui. Linha reta. Tá? Linha reta. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Aquele mesmo meio centímetro. Aquele mesmo meio centímetro. Eu vou fazer a mesma curvinha. Sempre o lado mais gordo da régua pra baixo. Aqui assim fica melhor. O mesmo aqui. Vou virar aqui. Vou seguir aqui. Aí, vai ficar assim. Agora eu vou acrescentar a margem de costura. Então, a margem de costura minha vai ser um centímetro. Eu já vou pôr margem de costura, ó. Já você vai seguir na... A curva, que é um centímetro ali, ó. Vai ser um centímetro aqui, ó. Vai ser um centímetro aqui, né? Eu já tenho uma certa... Que o meu já dá... Já dá... Se eu vim, é só aqui que não deu um centímetro aqui. Fiz aqui. E aqui também eu venho, né? Obedecendo a minha curva. Já ponho a minha margem seguindo essa pontinha aqui, ó. Aqui um, tá? Ó. Aqui um centímetro. Venho aqui. Vou colocar aqui a minha margem de um centímetro. Você coloca em toda a volta. Deixa eu fazer assim mais rápido, pra vocês não... Não ficar enchendo, como se diz, linguiça aqui. E vocês ficarem cansando aqui, ó. Lá você vai ter que pôr margem de costura no decote também. Tudo bonitinho. Ficou dessa forma aqui, tá vendo? Porque na hora que você for fechar, você vai fazer o seguinte. Você pôs margem de costura. Você vai retirar. Você não vai precisar... Quando é blusa, você deixa essa dobra. Você joga ela pra baixo, né? No molde. Jogou ela pra baixo. Depois você pode cortar ela. Depois que você, né, costurou, quando é blusa, né? Quando é o corpo separado, digamos assim. Aí você recorta e, né? Você já tem a sua... Deixa eu já recortar aqui pra vocês. Deixa eu separar isso aqui. Como era o nosso molde, né? Nosso molde era assim. Quando é o corpo separado, você deixa aquela prega. Como você vai cortar no tecido, você corta desse jeitinho. Tá aqui. Aqui. Aí depois que você costurou, quer dizer, costurou lá na curva, aí você pode ou deixar ela jogada pra baixo assim, ou você recorta. E dá acabamento nela, tá? Ou você recorta e dá acabamento, ó. Perceba que quando você abre, você já tá com a margem de costura aqui. Tá? Agora aqui eu já vou recortar e já vou deixar sem esse buraco aqui. Sem a prega. Aí eu recorto. Vou recortar o molde. Vai ficar assim. Isso é importante. Faça experiência. Usa, compra tecido baratinho pra vocês treinarem. Tem chita, tem algodão cru. Tem tecido de forro, gente. Tecido de forro é ótimo pra você. Porque ele é baratinho. Tem tecido de forro, tipo failete, que você paga 2, 3 reais no metro. Sai mais barato que TNT. Pode ser do TNT ou no papel de seda, como eu já expliquei pra vocês, né? Eu testo tudo no papel de seda. Porque se eu fosse comprar tecido pra fazer cada peça piloto, tudo antes de cocô e o molde, eu tava perdida, né? Eu faço muito molde. Então, eu testo tudo em papel de seda. Tem papel de pipa. Tem um vídeo eu ensinando vocês a testar. Aí, na hora que você fechar, ó, a margem vai ficar, vai dar formato no busto. E aqui, você vai pregar a lateral das costas. A lateral das costas vai ser pregada aqui. Certo? Essa pence tem duas coisas importantes. Pra pessoa que tem muito busto, ela não é muito adequada. Como eu falei pra vocês. Porque ela não acomoda tanto volume assim. Imagina uma pence. Eu pus aqui, eu transferi. 3 centímetros de pence aqui, 3 aqui. Olha a largura que deu. Se eu disse que tivesse 8 centímetros de pence, isso daqui ia ficar muito aberto. Na hora que você coloca no tecido, vai dar defeito no tecido, né? Ah, dá pra fazer plus size? Tá. Porque plus size não significa muito busto. Nem todo mundo que é plus size tem muito busto, né? As pessoas tendem a achar, sim, que plus size e busto grande é a mesma coisa. Não é. Você tem pessoas magras com muito busto e você tem pessoas gordinhas com muito busto, tá? Então, uma coisa é diferente da outra. Então, dá pra fazer plus size tranquilo. Pessoal, não dá pra quem tem muito busto. Ou seja, o busto maior do que o restante do corpo. Porque, como eu falei, ele ia ficar muito grande aqui e na hora que você fechar, ia ficar muito no viés aqui e ia repuxar todo o tecido, né? Uma outra coisa também que não é conveniente é quando a pessoa tem a cintura muito fina e o quadril muito grande pra um vestido inteiro. Ó, esse aqui é um vestido inteiro, né? Você vai fazer ele tubinho inteiro. Você tá querendo fazer ele assim, né? Você quer fazer ele aqui. E você quer fazer essa pence aqui assim, né? Essa pence assim. Então, pra, por exemplo, quando a roupa... Quando o corpo vestido... A pessoa tem o corpo proporcional, ou seja, ela tem cintura fina, mas o quadril não é tão grande, ela fica legal. Se o quadril é grande demais, não fica legal. Por quê? Porque eu faria isso aqui, ó. Né? Isso daqui, essa pence aqui. Aí, na hora que eu tirava a pence da saia, na hora que eu tiro a pence da saia... Imagine se a pessoa tem a cintura mais fina e isso daqui ia ficar assim, ó. Né? Na hora que eu tiraria a pence, ó. E aqui, ó. Iria repuxar o tecido na região da barriga. Ia ficar muito feio. Então, esse tipo de pence, ele é mais pra um corpo proporcional, né? Por isso que não é muito usado o corpo proporcional, que eu digo assim. Uma pessoa que tem busto, mais ou menos, né? De acordo com o seu quadril, uma cintura mais ou menos fina ou mais reta, né? Uma pessoa com proporções mais reta, com, digamos assim, corpo mais proporcional. Se tem quadril grande demais, o vestido não fica bem com essa pence. Se ela... Mas pode fazer só o corpo com essa pence. Se a pessoa tem busto grande demais, não fica bem com essa pence. Então, ela é uma pence mais pra corpo proporcional. Que pode ser a magra ou uma pessoa gorda. Desde que ela tenha essas proporções. Ou seja, ela tem o corpo mais reto. Ela não seja com cinturinha fininha e quadril grande demais. E nem com cintura e quadril estreito e o busto grande demais. Pronto. Certo? Por isso que ela não é muito usada na confecção. É difícil você ver uma roupa de confecção com essa pence. Por quê? Porque a confecção, ela faz roupas pra ser vendida pra qualquer tipo de corpo. Então, por exemplo, a pessoa que tem quadril grande demais vai comprar uma roupa que sirva no seu quadril. E depois ela vai pedir pra costureira ajustar a parte de cima do corpo. Certo? Afinar a parte de cima do corpo. Se tem uma pence dessa daqui na hora que afina muito o corpo aqui e deixa o quadril grande, vai dar defeito. E o mesmo contrário. Se a pessoa tem muito busto, ela vai comprar uma roupa maior, né? Mas depois ela vai ter que ajustar o resto do corpo, do vestido pro corpo dela. Levar numa costureira pra ajustar. Se a pence é dessa forma, vai dar defeito. Entendeu? Por isso que ela não é muito usada. Mas se você vai fazer pra você, você tem o corpo todo proporcional, ela é uma pence interessante, digamos assim. Certo? Uma pence legal pra se fazer. Faça um teste. Faça em papel de seda. Coloca papel de pipa. Coloca depois no corpo. Ou faça em tecido velho. Coloca no corpo e vê se ficou bem pra você. Tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.